Então né, agora sim, dando um rolezinho aqui na praia, essa é a praia de Toninhas e eu vou mostrar pra vocês um pouco da ponta, vamos olhando de frente pra ela, a ponta direita, vou mostrar pra vocês um pouco, pessoal aqui tem condomínio, pizzaria, restaurante, hotel, tem tudo aqui, só que infelizmente, vocês sabem, devido a pandemia, isso é muito comum falar né, não tá acontecendo nada, então você pode retirar no máximo, a maré está super alta, porque essa praia é bem extensa, ela vai lá na frente, mas em todo caso, quero mostrar pra vocês, ali na frente você encontra umas pedras, eu vou puxar no zoom, ó, tem umas pedras lá ó, a água é bem clarinha, bonita, tá vendo, tem umas pedras e você consegue, como é que eu posso dizer, você consegue tirar umas fotos muito legais lá, eu já fui lá tirar foto, de manhã ainda é mais legal, vou virar a câmera pra mim, hoje é dia 15 de março de 2015, de 2015? Nossa, de 2021, tá acabando minhas férias, mas eu ainda estou aqui, faltam 3 dias ainda pra eu curtir, então bora, vou mostrar o máximo que eu puder, aqui, essa aqui é a praia de Toninhas, como eu falei, pra quem não sabe Toninhas, são aqueles golfinhos, que pesquisa aí pra você, golfinho Toninhas, eles pulam, ficam fazendo graça, pulam assim, é mó legal, tá vendo? E a praia tá vazia, porque não pode, não pode pôr, não pode pôr, o quiosque não pode ter música, tudo mais, então dificulta muito, devido a pandemia, essas coisas, mas é isso aí, olha lá que bonito, tem um, os hotéis, os condomínios, olha que legal, os condomínios bacanas, tá vendo? E é isso aí, tem umas casas bonitas também, ó, que casa bonita, ó, casa muito bonita, e é isso, Essa aqui é a ponta do lado direito da praia das Toninhas, ó, é a costa, tá vendo? Umas pedras ali pra tirar foto e tal, tem uns cachorros na água ali, tem um pier lá, e a praia das Toninhas vai até lá na frente, tá vendo? Pra quem não sabe, a praia grande de Ubatuba é aquela lá, depois desse morro, ó, a Toninhas vem aqui, até aqui, né? E a praia grande você passa, aí você passa aquele morro, lá é a praia grande, tá vendo? Praia grande de Ubatuba, tá? Então é isso, então hoje você conheceu a ponta direita, olhando de frente pro mar, da praia das Toninhas, tá vendo? Deixa eu escrever a data aqui, peraí, de dia 15 do 3, 21, Fabiano. E é isso aí, bora. Até o próximo vídeo, tchau.